Nós já, na prática, derrotamos a emenda do congelamento de gastos, quando nós aprovamos a emenda do orçamento de guerra, que permite ao governo federal ultrapassar os limites do orçamento. Então, nós já aprovamos isso. O governo, nesse aspecto, está derrotado e vai ter muita dificuldade de reverter. Porque nós já aprovamos, de certa forma, ao aprovar os R$ 600, a renda básica do Suplicy. Nós vamos lutar para manter ela. Agora, quero ver como é que o Bolsonaro vai tirar os R$ 600. Então, a conjuntura é muito contraditória. Ao mesmo tempo que nós vivemos uma dificuldade enorme, nós temos que fazer as oportunidades acontecerem para mudar esse estado de coisas. Aqui em São Paulo, o vereador Donato apresentou uma proposta de liberação de vários fundos da prefeitura, R$ 4 bilhões para usar no combate à pandemia. Foi aprovado esses R$ 4 bilhões. Aprovou também constituir a filha única nas UTIs. Então, nós estamos dando passos importantes, apesar de ter um governo do Bolsonaro, apesar do Dória, apesar do Bruno Covas. Então, eu acredito, Fernando, que nós temos que fazer um movimento naquilo que a gente acha que é o mais justo. Se nós ganharmos a prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do país e é uma potência do ponto de vista econômico e orçamentário, nós vamos ter condições, sim, de fazer o combate muito mais forte a esse governo Bolsonaro e a essa concepção que ganhou corpo no Brasil a partir do golpe contra a Dilma, que veio lá no Michel Temer, que veio naquele documento do PMDB, uma ponte para o futuro, que era uma pinguela para o atraso, e que nós estamos aqui hoje escravos desse modelo. Mas as coisas mudam com uma rapidez que, às vezes, nem a gente pensa que vai acontecer. E estão acontecendo. Portanto, eu acho que agora nós temos que transformar, para concluir, essa eleição num grande movimento fora Bolsonaro. Nós temos que transformar essa eleição num grande movimento pela democracia, pela justiça social, pelas garantias dos serviços essenciais para a população, especialmente a saúde, os remédios, as condições de equipamento, que a indústria nacional de equipamentos de saúde foi destruída. Destruída. Começou a ser constituída no governo Lula e agora foi sendo destruída. E hoje tudo depende da China. E a China manda respiradores até falsificados aí. Então, minha gente, nós temos essa oportunidade de dar uma reviravolta no país. E eu tenho certeza, a eleição municipal de São Paulo, particularmente, vai ser fundamental. E o PT tem o dever de unir a esquerda e de mobilizar o povo para a gente fazer essa vitória.